Um carinho na barriga. Eu adoro um carinho na barriga. É, eu tô fazendo um carinho na barriga, eu gosto, mamãe. Adoro um carinho na barriga. Ó, fico até quieta. Se bem que eu vou estar de morder minha mãe, que eu ando. Mas eu gosto de um carinhozinho na barriga, ó. Ó, carinho na barriga, carinho na barriga. Ó, eu fico até molinha com carinho na barriga. Carinho na barriga, né, filho? Carinho na barriga. Aí dá uma distraída. É o seu carinho na barriga que mamãe faz. Ó, carinho na barriga. Carinho na barriga. Eu quero carinho que ela não vou ter mesmo. Eu vou carinho na barriga, ó, carinho. Carinho, mamãe, na barriga. Carinho na barriguinha. Carinho na barriguinha. Carinho na barriguinha. Carinho na barriguinha. Carinho, carinho na barriga, mamãe. Carinho, mamãe, carinho na barriga, mamãe. Ó, carinho, carinho, mamãe. Carinho na barriga, mamãe. Obrigado.